Oi meninas, no vídeo de hoje a gente vai ensinar brincadeira, muito blogueirinha né? Mas esse vídeo aqui é sim para as meninas que assistem o canal, então se você não for mulher ou se você quiser pular esse vídeo ou se quiser enviar esse vídeo para sua namorada, para sua amiga, para sua mãe enfim, para quem você quiser que seja uma mulher aventureira, pode enviar que o meu papo hoje é com as meninas traveleiras Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís e estou em uma viagem com o Renan, meu marido e a gente está dando uma volta ao mundo e morando aqui nesse motorhome Esse vídeo aqui faz parte de uma série onde a gente está dividindo com vocês tudo sobre planejamento de viagem dicas e também curiosidades para quem quer cair na estrada e fazer uma volta ao mundo assim como a gente Antes da gente começar eu quero saber quem são as mulheres traveleiras então se você é mulher, se você está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários hashtag traveleiras para a gente crescer cada vez mais o grupo de meninas que estão aí viajando na estrada ou que pelo menos gostam desse estilo de vida A gente está falando desse vídeo porque eu queria muito já começar e conversar com vocês, meninas aqui ó, papo de mulher para mulher mas também porque eu vi um vídeo que a Vanessa do VMA começou falando sobre esse assunto e eu acho muito legal que esse assunto está cada vez mais na boca das meninas que a gente está se falando porque a gente vê muitos homens na estrada ou muitas histórias em que o homem decidiu fazer uma volta ao mundo e não vê tanto as mulheres fazendo esse tipo de viagem e é claro que isso está mudando, isso está crescendo e é muito legal a gente falar sobre esse assunto para cada vez mais meninas virem aqui curtir esse estilo de vida que é sucesso Como que é, né? Ser mulher viajante, ser mulher na estrada nós temos necessidade diferente dos meninos e muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Será que eu vou conseguir me adaptar ou não? Confesso que isso poucas vezes passou pela minha cabeça acho que algumas coisas sim me preocupavam que já não preocupariam o Renan mas eu acho que com a adaptação à vida na estrada vai ser como a sua vida normal aí na sua casa e a gente vai começar a falar um pouco aqui sobre os temas e as coisas que a gente sempre escuta de dúvidas das meninas na estrada e que eu quis compartilhar um pouco o que eu sei e o que eu fiz também para vocês vamos começar por aquele tema que todo mundo quer saber que é como funciona os métodos contraceptivos, né? na estrada, ah, eu tomo pílula, e aí como que eu vou fazer em outro país e tudo mais então vamos lá eu, né? O que que eu escolhi? no meu caso eu preferi colocar o DIL, né? que é um método que ele é intrauterino então eu coloquei com o meu médico um pouco antes de começar a minha viagem esse DIL que eu coloquei é o Mirena, que ele tem hormônio então demora aí mais ou menos uns 5 anos que ele tem de validade como é como eu coloquei antes de a gente sair de viagem provavelmente no meio da viagem eu vou ter que voltar aqui no Brasil ou de onde eu estiver e trocar o meu DIL porque ele vai perder o efeito eu preferi por esse método porque eu fiquei com medo de na rotina da estrada eu acabar esquecendo de tomar a minha pílula e aí eu não quero ter um bebê nesse momento, né? futuramente sim, mas agora não e também porque esse método ele ajuda a diminuir a menstruação então eu praticamente não menstruo o que é muito mais fácil para quem está na estrada eu sei que tem pílulas que também tem essa coisa de você não precisar menstruar mas eu escolhi dessa forma porque para mim é um pouco mais simples e um pouco mais fácil mas gente, existem todas as possibilidades praticamente as possibilidades que você teria em casa você também teria na estrada muitas meninas que eu conheço continuam tomando a pílula normalmente elas compram um estoque grande quando estão saindo do Brasil e aí sempre que possível ou voltam aqui ou pedem para alguém enviar ou mesmo compram remédio de qualquer lugar do mundo porque afinal, né gente? anticoncepcional tem aqui e tem em outros países também é só você saber qual é o princípio ativo do seu anticoncepcional que você conseguiria comprar também em outros países eu acho que o mais importante é você ir até um médico consultar um ginecologista, né? de confiança antes de uma viagem como essa explicar o que você pretende fazer que você vai ficar muitos anos fora e aí ele vai te indicar quais são as melhores práticas e os melhores métodos para você cada caso é um caso e aí falando sobre essa questão de médico, né? de fazer uns exames, de conversar com o seu médico antes de começar a viagem uma dúvida que eu tinha é gente, como que faz, né? no meio da viagem, a mulher tem que passar em ginecologista todo ano, fazer exames periódicos e aí eu não vou conseguir e realmente, esse é um problema uma questão de quem está na estrada no meu caso, quando a gente está aqui fazendo o Brasil primeiro, acaba sendo um pouco mais fácil eu fiz um check-up antes de começar a viagem e eu pretendo, antes de sair do Brasil passar novamente no ginecologista fazer os exames, ver se está tudo ok se meu deal está no lugar e se está tudo certo saindo do país, acaba sendo um pouco mais complicado sim porque seguro saúde de viagem seguro viagem geralmente não vai cobrir uma consulta só de rotina então, você teria que ter algum problema para poder passar no médico e aí acaba sendo um pouco diferente então, o que eu acho que vai acontecer o que eu indico é fazer todos os exames necessários antes de sair e aí depois ir sentindo o seu corpo vendo se você está com algum problema e sim buscar um médico ou se não, assim que tiver uma oportunidade de voltar ao Brasil ou conhecer uma possibilidade em outro país de passar no exame de rotina correr para isso para poder ver se está tudo certo a nossa saúde é algo muito importante então, a gente tem que estar atento conhecer o nosso corpo e os sinais deles para que a gente não tenha nenhum problema grave aí durante a estrada e eu comentei com vocês que eu não estou me instruando por causa do deal mas eu sei que é uma dúvida de muitas mulheres essa dúvida como que é na estrada o que eu faço e tudo mais primeira coisa novamente, gente em todo lugar no mundo tem mulher toda mulher passa por isso então, em qualquer país que você for você vai ter absorvente para comprar e vai estar tudo certo mas o que eu recomendo na estrada o que eu fazia antes quando eu estava menstruando é migrar do absorvente comum para outros métodos que são mais sustentáveis e que também vão ajudar aí durante a estrada porque às vezes a gente está no meio do mato vai ter que ficar descartando lixo absorvente enfim eu recomendo para quem quiser uma outra alternativa o coletor menstrual eu usei por um tempo e também a calcinha absorvente que é uma calcinha que você utiliza e depois você lava eu acho que isso acaba sendo mais sustentável ainda mais para nós que estamos aí esbravando o meio ambiente e também é muito mais fácil e econômico você não vai precisar ficar indo atrás de comprar sempre absorvente muitas vezes pode não ter a marca que você está acostumado então dessa forma a gente consegue resolver dois problemas a questão financeira e também a questão de você estar ajudando o meio ambiente e agora vamos falar daquele assunto que toda mulher se preocupa que é a vaidade a beleza na estrada isso me preocupou antes mesmo da gente construir o carro eu já vim pensando nesse assunto porque se você acompanha o canal há muito tempo aqui já viu vídeos antigos vai ver uma grande mudança no meu cabelo eu tinha cabelo liso porque eu fazia progressiva e a minha preocupação não só aqui na estrada mas muitas vezes quando eu viajar com o Renan a gente acampava ficava no meio do mato sem eletricidade era nossa eu não vou ter secador eu não vou ter chapinha eu não vou ter como arrumar o cabelo e aí com o tempo eu fui desencanando disso e aí eu parei simplesmente deixei de fazer progressiva assumir meus cachos naturais e meu cabelo como ele é o que me foi muito libertador porque eu não preciso me preocupar com chapinha com secador ai meu Deus e o meu cabelo ele é assim é assim que ele tem que ser e acho que isso foi ótimo para eu me aceitar também como eu realmente sou mas eu entendo que muita gente pode se preocupar e ai não eu não quero essa vida porque eu não quero ter que me preocupar com isso o que eu digo então é investir em um bom inversor no nosso caso a gente tem um inversor de 500 watts e ai a gente não consegue ter um secador aqui na van porque qualquer secador que você pegar vai ser de mais de 1000 watts de potência se você vai conseguir colocar um inversor desse nível na sua van eu acho bem difícil mas é uma opção também se você tiver bastante espaço e dinheiro e quiser investir em um bom inversor você vai conseguir se não gente eu acho que é realmente desapegar ou até mesmo utilizar postos de combustível você tem a tomada lá então você vai conseguir secar o seu cabelo lá no posto ou na casa de outras pessoas enfim você vai ter que buscar alternativas fora da sua carro fora da sua viagem pra poder secar o cabelo aí com o secador porque realmente é algo raro eu ainda não encontrei se alguém aí souber de um secador com menos de 500 watts conta aqui pra gente porque até o Renan tava querendo pra secar o cabelo dele que agora tá grande e a gente não encontrou e ai além da questão do cabelo a gente tem a parte de beleza maquiagem depilação sobrancelha unhas enfim tudo esse universo aí que só quem é mulher vai entender e uma coisa que eu fiz e que eu acho que ajudou bastante na estrada foi fazer depilação a laser antes de começar a viagem então eu fiz depilação a laser nas axilas e virilhas que aí é algo que eu não preciso me preocupar enquanto eu tô na estrada porque isso já tá resolvido e ai eu consigo ter o meu dia a dia assim sem ficar pensando muito nisso ajuda bastante outra coisa que me preocupa muito ainda não encontrei uma solução é a sobrancelha porque é algo que eu não sei fazer tanto sobrancelha como unha a sobrancelha eu tô vendo se eu consigo ensinar o Renan a fazer pra mim afinal a gente corta o cabelo dos meninos na estrada né então por que que eles não podem tentar aprender uma outra coisa como por exemplo fazer a sobrancelha da esposa vamos ver se ele consegue aprender mas se não por enquanto tá dando certo eu fiz na época do casamento já não estou feliz com ela mas ai eu vou aprendendo quem tiver truques ai pra me ensinar a fazer a sobrancelha eu gente tentei de todas as formas e eu morro de medo de fazer uma cagada eu não consigo fazer sozinha mas ai é claro também quando a gente vai passando nas cidades nada impede de eu parar em um salão em uma profissional pra fazer esse tipo de coisa que hoje não tá me incomodando mas se uma hora me incomodar muito não tem problema a gente tá como eu falei a gente tá no mundo né então todos os serviços que a gente encontraria na nossa casa a gente encontra por ai também então a gente pode ir atrás de um profissional fora também mas no caso ainda tá dando pra levar a parte da unha eu sou bem desleixada então tô deixando mas eu trouxe todas as coisas pra fazer também e com relação a maquiagem eu não usava muito antes mesmo de começar a viagem agora então eu desencanei mas a gente trouxe muitos produtos não só de maquiagem mas também de cosméticos pro rosto skincare tudo mais o problema é na estrada com a rotina a gente tá esquecendo tanto eu como o Renan tá me esquecendo de passar esse tipo de produto a gente tem um monte aqui e ai acaba que não tá passando mas eu prometo que eu vou tentar cuidar um pouco mais de mim e continuar usando eu acho que se você é mais vaidosa tem gente que é muito mais vaidosa do que eu na estrada você pode trazer sim se é algo que importa pra você arranje um espaço no motorhome e traz porque ai a sua vida vai ser muito mais feliz se você privar a sua vida de coisas que você ama muito você não vai conseguir curtir a viagem curtir a estrada e não é isso que a gente quer né infelizmente um outro assunto que é muito comum em que a gente conversar com as viajantes na estrada é sobre machismo e assédio que a gente sofre na estrada e comigo ainda não aconteceu acho que o fato de eu estar com o Renan acaba ajudando infelizmente a gente precisa estar com um homem do lado pra ser um pouco mais respeitada mas eu sei que mesmo eu estando com ele isso ainda pode acontecer aqui no Brasil nós não estamos num país ideal né que nossa mulher consegue viajar com tranquilidade não mas a gente sabe que as vezes saindo do país indo lá pro Oriente Médio Ásia é pior essa questão do machismo então se você tá viajando sozinha a minha dica é tentar se blindar o máximo possível prestar atenção pra onde você tá indo se for possível contratar guia pra não andar sozinha em alguns locais que são mais agressivos se preocupar onde você tá ficando hospedada em hostel ou as vezes ficar em quarto só de menina é triste eu sei mas são algumas seguranças que a gente tem que ter como mulher pra continuar viajando pelo mundo afora outra coisa também que a gente vê e que é comum de acontecer é muitas vezes a gente desistir de viajar por causa disso e eu acho que isso a gente tem que lutar contra sim então expor quando acontecer e ao máximo tentar mostrar que o mundo é sim das mulheres também que a gente também pode viajar e fazer cada vez um futuro melhor pra lá no futuro as nossas filhas poderem ser viajantes sozinhas pelo mundo do jeito que elas quiserem então gente se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem saber e eu tenho certeza que tem algo que tá faltando e todo mundo vai perguntar que é sobre guarda-roupa e roupa na estrada porque a gente sabe que tem que diminuir o guarda-roupa pra fazer caber aqui na vida no carro e aí é o próximo vídeo então se você não tá inscrito no canal se inscreve que a gente vai falar mais sobre isso e se você quer saber outras coisas na vida da estrada deixa nos comentários não esquece da hashtag traveleiras e vamos lá viajantes vamos dominar esse mundo aí de mulheres na estrada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto